No ar, Farmácia em Dia, o podcast do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. Olá, ouvintes! Eu sou a Maria Fernanda Carvalho, coordeno o Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, que completou 10 anos em março e hoje vou apresentar o podcast Farmácia em Dia para trazer bastante informação sobre autonomia profissional, metas e desvio de função, além de esclarecer como pode ser realizada uma denúncia qualificada no CRF. Para isso, vamos primeiramente conversar com o conselheiro do CRF, o André Luiz dos Santos, que abordará mais sobre esses direitos do farmacêutico. O André é o vice-coordenador do nosso comitê. Oi, André! Prazer recebê-lo no nosso episódio. Olá, Maria Fernanda! Olá, ouvintes! É um prazer participar aqui do podcast Farmácia em Dia. E como conselheiro e membro desse comitê, acredito que esse papo seja importante ou de grande valia, já que é uma reivindicação muito antiga para muitos profissionais, muitos colegas farmacêuticos. Vamos começar então. Você poderia nos explicar quando a autonomia profissional ganhou força para os farmacêuticos e o que isso inclui? A autonomia profissional do farmacêutico não é coisa nova, né? Nós temos aí a Lei 5991 de 73, as resoluções do Conselho Federal 585, 586 de 2013, que falam sobre atribuições do farmacêutico e suas responsabilidades. Mas, com a promulgação da Lei 13.021 de 2014, nós ficamos fortalecidos nessa questão. Inclusive, essa lei, Maria Fernanda, completa 10 anos juntamente com o nosso comitê. E nessa lei, o seu artigo décimo é central nesse contexto, estabelecendo que o farmacêutico e proprietários dos estabelecimentos farmacêuticos devem agir solidariamente para promover o uso racional de medicamento. Olha só a responsabilidade do responsável legal e do responsável técnico juntos, né? No entanto, essa legislação também traz limites para essa autoridade do proprietário, garantindo que não possa, ou que ele não possa, desautorizar as orientações técnicas que o farmacêutico responsável traz para a empresa. Também temos muitas reclamações relacionadas às metas de vendas de medicamentos e outros produtos. É legal trabalhar com metas? O que a legislação fala em relação a isso? Muitos de nós farmacêuticos enfrentamos desafios relacionados às metas de vendas de medicamentos. Vou compartilhar aqui com vocês um caso emblemático. Éramos constantemente pressionados a atingir metas de vendas, priorizando certos medicamentos em detrimento de outros. Isso comprometia não apenas nossa ética profissional, mas também a qualidade do atendimento dos nossos pacientes. É crucial saber como agir nesses casos. Primeiramente, sempre vale a pena um diálogo amigável com o empregador ou com o seu gestor. Ressaltamos a importância de documentar todas as irregularidades e, de certa forma, exigir ou solicitar uma mudança de postura desse gestor ou desse proprietário, para que a gente não tenha problemas futuros de processo ético ou infração sanitária. Nossa profissão é pautada pela ética e pelo compromisso com a saúde pública. Devemos, dessa forma, sempre defender os princípios, mesmo diante dos desafios como esse. É importante. Precisamos ter ainda em mente o fato de que o farmacêutico, no exercício da sua profissão, não pode estar sujeito à pressão. Não pode ser obrigado a cumprir metas de venda de medicamento, já que a dispensação é um ato técnico. E a escolha do medicamento não pode ser pautada de maneira alguma associada a qualquer tipo de interesse e em vantagem financeira. André, é isso mesmo. Temos visto os nossos colegas reclamando e eles, muitas vezes, estão certos. Passou da hora dos direitos profissionais serem respeitados. Gostaria agora que você explicasse um pouco também sobre os desvios de função. Quais são os desvios mais encontrados e o que o farmacêutico pode fazer? Bem, desvio de função caracteriza-se quando o funcionário realiza a função não prevista em seu contrato de trabalho, ou seja, totalmente diferente para a qual foi contratado. Já o acúmulo de função ocorre quando o trabalhador executa, além das atividades para a qual foi contratado, tarefas diversas destas. Tanto para o acúmulo quanto para o desvio de função, o trabalhador em geral tem direito a diferenças salariais. Isso é importante. Trazendo então, Maria Fernanda, mais um caso, podemos pensar num relato de acúmulo de função de farmacêutico responsável técnico por uma indústria de cosméticos, que era ou que é obrigado a exercer atividade na linha de produção, não exercendo plenamente assim suas obrigações, como responsável técnico, nem mesmo no controle de qualidade. Orientamos, em caso como este, que a conduta adequada é conversar amigavelmente, novamente, com o empregador, com o seu gestor, expondo as irregularidades trabalhistas e as atribuições de sua competência na área de atuação. E ainda exigir a adequação da situação de forma documentada, sempre documentada. Se o empregador não regularizar a situação, o farmacêutico poderá recorrer ao SINFAR, o sindicato dos farmacêuticos, para obter, dessa forma, orientações específicas do ponto de vista trabalhista, bem como informar o Conselho Regional de Farmácia, com a finalidade de comunicar esta e outras ocorrências que, porventura, estejam acontecendo. Aproveitando, então, eu queria agradecer essa oportunidade de estar falando em nome do comitê, em nome do Conselho Regional de Farmácia, e colocar o nosso comitê à disposição do profissional farmacêutico, para que a gente possa caminhar juntos, de mãos dadas, nessa missão que foi otorgada a todos os nossos farmacêuticos. Um grande abraço e fiquem bem! Muito obrigada, André, pelos seus esclarecimentos. E, pessoal, como o André falou, as denúncias no CRF precisam ser qualificadas para que sejam tramitadas. Para esclarecer as dúvidas sobre as denúncias, nós convidamos a procuradora do Conselho, Simone de la Torre. Olá, Simone! Tudo bem? Obrigada por aceitar nosso convite. Oi, doutora Maria Fernanda! Bem, eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui para contribuir um pouco para esclarecimento aí das dúvidas, das questões. Simone, você poderia nos esclarecer como o farmacêutico deve instruir adequadamente as denúncias no CRF para que elas possam ser tramitadas? Claro, posso sim. Bom, primeiro eu acho importante dizer que sempre que o farmacêutico se sentir de alguma forma durante a sua atividade profissional, ter um direito ou uma prerrogativa sua violada, ele pode e deve procurar o CRF e oferecer uma denúncia. Bom, primeiro eu acho também bacana contextualizar a forma de acesso. Como é que o farmacêutico tem acesso a essa ferramenta? A pessoa interessada em fazer, elaborar uma denúncia, pode acessar o site do CRF e procurar a ouvidoria. A achando a ouvidoria, clicando, vai direcionar para o Fala BR, que é um canal integrado para o recebimento das manifestações no âmbito federal. Então, assim, todas as denúncias direcionadas para os órgãos federais, para outros conselhos também, são centralizadas nesse Fala BR. As manifestações também podem ser encaminhadas via correio ou então protocoladas na seccional ou na sede. Bom, uma questão que nós percebemos durante os anos de comitê, que é uma questão importante, a meu ver, é que muitas vezes o medo de retaliação ao oferecer uma denúncia, que normalmente são farmacêuticos que oferecem a denúncia, porque sentem que tiveram seus direitos e prerrogativas violados, eles ficam com receio de sofrer reparação, grande parte das vezes pelos empregadores, né? Mas, quanto a isso, eu acho bom e importante esclarecer que as denúncias também podem ser oferecidas de forma anônima. Não obrigatoriamente a pessoa pode, deve se identificar, se ela quiser se identificar melhor. E a questão, a diferença entre se identificar ou não se identificar, consiste justamente de que ao não se identificar, o farmacêutico não receberá uma devolutiva daquela questão apresentada. As denúncias que não serão tramitadas são aquelas que ele percebe que são denúncias que são utilizadas muitas vezes, xingamentos, linguagem vulgar, que não é possível identificar qual é o fato exatamente a ser apurado, que não tem um mínimo de indício, não tem identificação muitas vezes do agressor, né? No caso de quem, contra quem está se voltando à denúncia. Então, diante desses aspectos da denúncia, ela não tem condições de ser tramitada. E aí, a conduta da nossa ouvidoria é pedir a complementação, né? Para que ele complemente, para que o denunciante complemente sua denúncia, ou então, já arquivar de forma definitiva, quando não é possível, quando no caso foi uma denúncia anônima, né? Então, sendo uma denúncia anônima, não é possível detectar naquela denúncia nenhum tipo de irregularidade passível de investigação, ela é automaticamente arquivada. Mesmo porque não tem para quem se pedir a complementação. Ô Simone, nós temos visto também que existem algumas denúncias que são caluniosas, e eu gostaria que você explicasse mais sobre isso. A pessoa denuncia muito, muitas das vezes, no calor da emoção, né? E acaba não tendo como comprovar, não tendo como demonstrar qualquer indício sobre a ocorrência daquele fato. Então, é importante que, ao denunciar um fato, a pessoa tenha certeza de que aquele fato aconteceu. aconteceu, porque, assim, existe um crime previsto no nosso Código Penal, artigo 399, que trata sobre denunciação caluniosa. Ou seja, é crime todo aquele que denuncia um fato que sabe inexistente. Todo o fato que eu denuncio, que vai ser já a instauração, ou de um inquérito policial, ou de um procedimento administrativo investigativo, como no caso aqui no Conselho, que possa ter como consequência a abertura de um processo ético disciplinar, que tem o seu fim penalizar diante de uma infração ética. sempre que eu tiver conhecimento que esse fato, que o fato que eu vou denunciar, ele é inverídico, é crime, tá? Então, é muito importante as pessoas terem consciência disso, que se descoberto, se descoberto não, se provado lá na frente, que o fato imputado não ocorreu, que se trata de uma denunciação caluniosa, pode o farmacêutico prejudicado requerer ao CRF a identificação do denunciante? Porque, num primeiro momento, nós temos o dever de sigilo da informação de quem fez a denúncia. Só que, se comprovado que aquele fato não ocorreu, nós somos obrigados a estar divulgando o nome do denunciante. E aí, o farmacêutico prejudicado poderá tomar as providências cabíveis no âmbito penal, né? Então, eu acho bem importante que as pessoas tenham essa clareza também. Perfeito, Simone. Muito obrigada, Simone. Obrigada, André. Foi muito importante que tenhamos esses espaços para debater as questões ligadas aos direitos e prerrogativas. Gostaria de explicar um pouco o que é e como funciona esse comitê, antes de me despedir de vocês, ouvintes. O Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais foi criado em março de 2014 com o objetivo de discutir assuntos relacionados à área de atuação e garantir o âmbito do farmacêutico. O comitê é composto por membros indicados e nomeados pela diretoria com homologação pelo plenário e constituído originariamente por representantes do plenário do CRF, do Departamento Jurídico, da Secretaria Central das Comissões de Ética e do Departamento de Fiscalização do CRF e por farmacêutico colaborador. Entre nossas ações, já realizamos uma pesquisa sobre as necessidades do farmacêutico paulista que mostrou a falta de autonomia e de respeito às queixas mais comuns. Outros problemas apresentados foram a carga horária semanal excessiva, desvio de função, piso salarial baixo e exigências que conflitam com o código de ética. Também realizamos eventos como fóruns voltados à prescrição legível, um trabalho em conjunto aos conselhos municipais de saúde, palestras em parceria com o CINFAR sobre direitos do farmacêutico e assédio moral. Elaboramos e publicamos uma cartilha e sua atualização do Comitê de Direitos e Prerrogativas e um manual de orientação ao farmacêutico sobre propaganda profissional. Entre no portal do CRF e saiba mais sobre o nosso comitê. Por hoje é isso. Espero que tenham entendido sobre o nosso trabalho. Fiquem à vontade para enviar perguntas ou temas que vocês gostariam de ouvir aqui. Obrigada e até a próxima! Música Música Música